Foi confirmada em Nanuk a morte de duas mulheres e de um homem, todos com mais de 70 anos. Segundo as informações, os idosos apresentavam comorbidades e a Covid-19 agravou o quadro clínico deles. Sobre este assunto, eu vou chamar o Fantoni Peça aqui, que ele tem detalhes. Gente do céu, Fantoni, Fantoni, será que nós vamos voltar a falar desse negócio de Covid? Vai, vai, Nicoméides. Só para você ter uma ideia, o secretário municipal de saúde de Nanuk, o Ricardo Almeida, ele trouxe as informações a respeito dessa situação no município e outra, não só na morte desses três idosos, mas outras providências que estão sendo tomadas para frear a escalada nos casos de Covid-19 no município de Nanuk, no Vale do Mocuri. Vamos ouvir. Intersecar a lavagem das mãos, qualquer sintoma gripal, evite estar em público, até mesmo a aula, o trabalho, pega testado, fica em casa. Esses três dias após o início dos sintomas, eles são mais gravosos, aonde a transmissão é mais forte, tanto faz da gripe como também da Covid. Então, a gente pede para você para tomar essas medidas em casa. Além do mais, cuidado redobrado se você tem na sua casa um doente com essas comorbidades, os problemas cardiológicos, os problemas da hipertensão arterial, da diabetes, as pessoas idosas especialmente. Lembrando que essas pessoas tinham 71 anos um dos pacientes, 83 anos os outros dois. Então, você vê que para o paciente mais idoso, fica ainda mais grave a doença. Moro em Comércio, além das pessoas idosas e principalmente aquelas que têm comorbidades, conforme disse o secretário, toda a população tem que tomar essa precaução da questão da higienização, do contato, aglomeração. São os preceitos, são os mesmos, não mudaram, continuam o mesmo. O ano é novo, mas a doença é aquela mesma. E os sintomas, os aspectos, o início dessa retomada da Covid, Nicomédias, está indo no mesmo sentido. Então, não há muito o que falar, é apenas fazer, Nicomédias. Não é porque eu comemorei demais aqui, a OMS disse que não está mais naquela questão toda de pandemia, mudou a frequência, a classificação, a categoria. Mas agora a gente voltar a falar disso, é lamentável, é lamentável. Obrigado, viu, Fantoni? Tamo junto, amigo. Obrigado, amigo.